Acompanhamos, porque sempre a gente está tentando entrar em contato com a APAC, em todos os aspectos, né? Mas uso abusivo tem, e tem muito, e assim, principalmente nas barragens ao longo da rede, que é responsabilidade da APAC estar realmente fiscalizando e tentar combater. Na verdade, eu acredito que a APAC já deveria ter feito a proibição de certas retiradas de água, sabe? Porque, como eu disse, a Compesa não tem o poder de proibição da barragem, e sim a APAC, que é a agência pernambucana de água e trimestre. Aqui a Maria José do São Francisco dizendo que tem construção nos quatro cantos do bairro, e o pessoal não está nem aí, desperdiça muita água, seria bom que a Compesa fiscalizasse. A Maria do Carmo reclama de um vazamento na 15 de novembro, desde quinta. Fez o chamado, a equipe foi, só que não resolveu nada, Nádia, está dizendo ela. É, Maria José, com relação às construções novas, de fato, muitas pessoas são até, são sérias, né? São pessoas que são dignas de preguer a ligação provisória. Então, eles têm, muitos deles têm a ligação provisória para utilizar realmente a água. Outros não. Outros, de fato, se é puxando de uma rede, de um pouco, então, assim, a gente está tentando ainda fazer, tentando ainda, estamos fazendo uma fiscalização. Não do jeito que queríamos, como sabem, nós temos a equipe muito pequena, mas, na medida do possível, a gente está tentando combater. Agora, vários estão realmente com a ligação provisória. Com relação ao vazamento da 15 de novembro, foi conhecedora, né? Era o cedo desse vazamento. Pedi para a equipe lá, imediatamente, ver se ainda está contendo esse vazamento. Ou seja, foi realmente corrigido. Obrigado. Obrigado.